Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bondita O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bondita O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena A falta que você me faz Imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzar Enfim não haveria fim Peço pro destino todo dia De mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar Solto da minha mão no meio do caminhão E se perder Eu acreditei que logo voltaria Engano, meu, mas sinto que você está só Será que ainda sabe voltar E o tempo vai deixando maior A falta que você me faz Imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzarem Enfim não haveria fim Peço pro destino todo dia Peço pro destino todo dia De mostrar o caminho pra você voltar Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Imagine então como seria Se as nossas linhas Se as nossas linhas se cruzarem Atualizações, área de divulgações, humoral de lajeiras, sábio atualizações de Moita Bonita, a de Wilson Bala Repertório novo, tô preocupado, beijando outra boca Vai, vai, vai Você não precisa mentir quando for, posta fotos da sua saída Localização diferente de onde se tá, só pra não me dar pista Não adianta querer despistar, não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação, atualiza meus histórios pra tu ver Eu tô com faredão no talo, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Não adianta querer despistar, não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação, atualiza meus histórios pra tu ver Eu tô com faredão no talo, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Eu tô com faredão no talo, bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca Sucesso Jonas esticado Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando fase de pré Linda desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu colchão Casou certinho Você carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa beste Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer um teste Ele te fez sofrer enquanto você se diverte Larga dessa beste Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer um teste Ele te fez sofrer enquanto você se diverte Construtora e incorporadora Santa Mônica, meu amigo aqui na Udiverso Tamo junto Galera da PlaySum Linda desse jeito, não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu colchão Casou certinho Você carente, eu doido pra dar carinho Larga dessa beste Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer um teste Ele te fez sofrer enquanto você se diverte Larga dessa beste Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer um teste Ele te fez sofrer enquanto você se diverte É o vingança Lojão de Caruaru e Caruaru importados Levanta cedo, balabuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus, tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da série eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou morar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô vulgar É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar Eu tô perdido nas ruas do amarelo Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza Eu vou, eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa Osvaldo! OSV Construções Camigosias, tamo junto! Ramon Santana de Mudações Júlio Magnata Rafa do Invocado, papai, bora! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus, tá no céu Tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da série, eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou Morar na vacaçada Segunda-feira com certeza eu tô por cá É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar Tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume Minha cena é a força da natureza Mulher bruna e tem a fraqueza do vaqueiro desse mundo É minha cena é a força da natureza Mulher bruna e tem a fraqueza Eu vou, eu vou Morar na vacaçada Segunda-feira com certeza eu tô por cá É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar É só uma galera animada Que gosta de comer água, tá em casa me esperar Repertório novo, sucesso, João Gomes, Reina Santos Itaceu, peças e acessórios e assistência técnica Construtora Wilson Cunha Carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi arriscar A sua cama foi armadilha Aquele beijo, seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, joga, dá os teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou, você me iludiu Caí apaixonado, joga, dá os teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Galera da PlaySum Murilo Atualização Validão Gato Félix Tec Prime Portes Mambigo Jadson Alto Confecções R.R. Grande Rafael Arinhada e bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O eu te amo foi arriscar A sua cama foi armadilha A sua cama foi armadilha Aquele beijo, seu bom dia, coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, joga, dá os teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Caí apaixonado, joga, dá os teus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Isso sim é uma música Sentimenta Renançando ao vivo é diferente Diferente, viu? Tchau e brigado Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito Essa minha metade Isso é ser teu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar essa boca que era minha Eu já vi outro dono É meu sonho Meu sonho Júlio Lima Júlio Lima Promoções Lucas Abadaz Tamo junto Júlio Lima Júlio Lima Júlio Lima É meu sonho E me conformar com seu abandono É meu sonho Rebendo Enascendo Séssia atualizações Baredões top Sérgio Imbito do Neto Sérgio Imbito do Neto Sérgio Imbito do Neto Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Já mandei escolher a farra ou o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama, chama Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, suíga, baixinho, túnel Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra ou o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração, vai Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Suíga, suíga na guitarrinha Pra cima, pra cima, show, show Andrade, atualização, volta e atualização Matheus, atualização, já para a turba Búzios Motel, Aldaí Divulgações, Cássio Moda Bela Reina Santo Tchau e brigado